Olá pessoal, olá pessoal, bom dia chegando com o nosso vídeo de hoje Hoje vamos falar de receitinhas, vamos contar o que está acontecendo na novela Vamos mostrar tudo o que você precisa saber para comemorar esse dia dos estudantes, pessoal Porque olha só, 11 de agosto, dia dos estudantes E aí, olha o nosso tema, olha o nosso tema Como criar historinhas Por quê? Porque hoje tem que ser um vídeo, tem que ser vídeos animados, alegres Porque é o que está acontecendo em todas as escolas, em todos os colégios Olha, se você entrar no artigo que acabamos de escrever no capítulo da novela de hoje É o que você vai ver, as coisas que estão acontecendo na educação, nas escolas hoje Porque hoje é o dia dos estudantes O melhor dia para animarmos essa turma Eu vou deixar também algo referente Porque, olha só, se você está acompanhando a nossa historinha Você já sabe que, além de ter uma escola Tem também um, digamos assim, um laboratório científico E é exatamente o que está acontecendo Se você está acompanhando e está recebendo os artigos No artigo de ontem, o pessoal, começamos uma nova semana Um novo conteúdo, nesse sentido, assim Capítulo, dentro do capítulo, na história toda da novela Desta primeira etapa, deixando claro, né E aí, olha só Ontem começou esse projeto, Coisas Lá da Escola Atividade da Escola Comemorando a Semana dos Estudantes E aí, hoje, foi a segunda escola Mostramos o segundo episódio, digamos assim Porque, olha só A aula foi o seguinte A aula inteira é só nesta Semana dos Estudantes A aula acontece assim O professor foi lá e deu uma atividade Onde a turma toda deveria se reunir em pequenas equipes E eles conseguiram formar dez equipes E aí, nessas equipes Três de três em cada turma Em cada equipe De trinta alunos na sala E aí, cada um se juntou em três E criaram projetos Entregamos o ontem Que é o que falamos do Criouças Fala do Criouças E o de hoje fala exatamente De transformação, de cabelo Dessas coisas Por conta de Olha, olha, meu cabelo está bonito, brilhoso E aí, você vai ver no artigo E do que estamos falando hoje Porque, olha só O que é que usamos Para que meu cabelo fique assim O que é que eu usei, né? Porque eu mesmo cuido Eu mesmo faço tudo do meu cabelo Por isso que não é bem feito Não tem escova Não tem progressiva Não tem nada É meu cabelo E meu cabelo E eu e pronto Eu sou lá E a gente faz fácil E aí, olha só O que usamos O que eles mostram sempre Em todos os vídeos Porque, o que é que a gente fala Assiste os vídeos Outros vídeos Das outras pessoas E aí, eu assisto É claro E aí Eu já tinha até colocado Anos atrás Dicas de como Utilizar amido de milho Para o rosto Meu, está precisando muito Meu Deus Eu estava olhando Meu rosto hoje Para ver o cabelo Se realmente Deu resultado Se teve brilho Se teve alguma coisa diferente E teve Gente, eu descobri Que meu cabelo Quem estava precisando De cuidados É meu rosto E Antes, quando eu cuidava Que eu descuidei Ultimamente muito Quando eu cuidava Eu mostrei receitas Para cuidar do rosto Com amido de milho E aí, eu descobri Lá no vídeo O pessoal fazendo Para o cabelo E acredito Fica realmente Olha Dá brilho Arruma Está parecendo aqui Que eu Relaxei com alguma coisa Não, não botei nada Não relaxei com nada Apenas peguei A minha Eu próprio produto E lá Coloquei a hidratação Duas colheres Do amido lá E fiz E lavei Deixei lá Descansar um pouquinho Pai E lavei Fiz seguir lá O vídeo lá Do pessoal lá E eu amei O resultado gostei De verdade Então vai lá Tá bom Vamos deixar de papo furado E vamos para o nosso Artigo de hoje Mesmo entregar direto Eu estou contando isso tudo Porque está dentro do vídeo Dentro do assunto E aí Como eu já falei O equipe de ontem Fez o primeiro Projeto deles lá Para entregar Falando exatamente A história do criança Do fogão e tal A segunda equipe Que é de hoje O que é que fizeram? Reuniram um grupo De dez pessoas Que cataram lá na rua Pessoas com cabelo Bem maltratado Bem Sem condições de cuidar E aí reuniram Essas pessoas Estão no laboratório Aplicando essa técnica E aí Transformando as pessoas E falamos sempre De transformação De ajudar um outro E aí É o que essa equipe Vinha está fazendo lá No capítulo de amanhã É claro que teremos Um outro Uma outra história Porque olha só o tema Como criar histórias Historinhas E aí gente Você pode criar historinhas De qualquer coisa Que vai ajudar o outro A melhor forma De você criar historinhas É você contar algo Que vai melhorar A vida da outra pessoa Olha só Confirmamos o produto Realmente eu usei Tudo Eu experimento De verdade Quando eu mostro Alguma coisa Eu experimento E realmente dá resultado E aí com isso Já contamos a historinha Mostrando E já está lá Em um pequeno vídeo Que eu vou postar depois E entra no artigo também Porque é o que está Mais interessante Olha só Se a escola tem um laboratório Se eles pesquisam E fazem tudo O que é que eles vão mostrar? Coisas de forma diferente Adaptar essa receita Para cada tipo de cabelo Se eu coloquei o meu cabelo Assim preto Grosseiro Difícil Armadão É um tipo de receita Você vai colocar algo Tirar algo Dar as receitas Para adaptar Ao seu tipo de cabelo E é isso que eles estão Fazendo lá Por isso que é Em um laboratório Vê lá o artigo Para você entender Melhor Para você compreender E para que você Aplique no seu A melhor forma Imagina você descobrir Uma forma de você Deixar seu cabelo Bem mais fácil De pentear Pelo menos deixar fácil De pentear Já é muita coisa Comenta quando você Ver esse vídeo Se valeu a pena Entra lá no artigo Porque além de O artigo ser A novela em si Todas as novelas E Paixão de Lua Agora que estamos falando Tem o objetivo De ajudar você Também Em pequenos passos Pequenas atitudes Ações Formas de mudar A sua vida Tem também a questão Da educação E onde pode ajudar Você a falar melhor A aprender melhor A se colocar melhor Nos lugares A escrever melhor A escrever os seus vídeos Que é a base principal Do nosso trabalho Que é educação E tudo que se ensina É educação Vamos para os nossos Cinco passos Aqui de hoje Para compreender melhor Tudo isso Porque Temos que desenvolver E entregar o tema Que diz Olha como criar historinhas Então deixa eu virar Para cá Como eu gosto de fazer E vamos ver O que fazer Para criar historinhas Pessoal Vamos lá Primeiro passo aqui Olha Você precisa de um título E aí você Encontrando o título Para encontrar o título Você precisa saber Do que vai falar O que estamos falando hoje Da novela principalmente Mais exatamente Do que está acontecendo Neste capítulo Que é A entrega O dia dos estudantes O que está acontecendo Na semana dos estudantes E aí O título Como criar a historinha A historinha que estamos Criando hoje É da questão Do cabelo Da transformação Do uso do amido Do uso do amido De milho E aí Já sabemos O que é o nosso título Do que vamos falar E aí O título Vamos contar histórias Vários tipos de histórias E o dois O motivo Por que você vai contar histórias Porque você quer No caso aqui Eu quero confirmar As receitas que estão rolando As mulheres que estão lá Fazendo e mostrando E olha aqui O cabelo bonito Que dá brilho O seu que e tal Que ajuda a crescer Quando eu confirmo Em um vídeo Eu estou ajudando Apoiando o trabalho delas Estou confirmando E com isso Eu estou criando também Uma historinha positiva Que vai ajudar pessoas Que vai transformar O cabelo A vida A história A autoestima Tudo que transforma É válido E você pode Criar historinhas Com isso Para transformar Olha só E vamos para o três Destino Olha só Você achou o título Você achou o motivo Por que você vai usar Criar aquela historinha E aí depois você vai Se perguntar Para quem Qual o destino Que você vai dar Essa historinha Onde você vai colocar No caso Criamos a historinha Porque vimos lá de canal Para mandar para outro canal Para mandar para um lugar Para mandar para os amigos Para a lista Enfim Para mandar para outras mulheres O destino Olha só E o quatro Personagens Toda a história Precisa de personagens Então você precisa Dar personagens Para a história Você já descobriu Qual o personagem Da nossa historinha? Os alunos A lua lá Do grupo Ela faz parte Dá o nome As pessoas Que vão compor a história Nesse caso Os vídeos de hoje Os personagens São as pessoas Que se reuniram lá Que foram lá No laboratório E lá aparece O cientista do laboratório E a equipe toda As dez pessoas Que se propuseram A entregar as cabeças Lá para Tudo Fica tudo na história Vem gente Na novela As pessoas Que se colocaram Que se colocaram lá Para que elas Transformassem Mexessem no cabelo Enfim E aí você compõe O público Todo pessoal Que vai formar a história Olha só E aí o cinco Que é o objetivo Você já Encontrou o título Você encontrou o motivo Por que você está fazendo Por que você está criando a história Já encontrou o destino Onde você vai Mandar O destino Depois que você fizer Fazer a história Fizer Depois que você fazer a história Construir Escrever Ou criar Você vai mandar Para onde É o destino Depois O quarto Os personagens As pessoas que vão Compor a história E por fim O quinto Que é o objetivo Você vai criar uma história Porque você quer Algo com aquilo Você não vai criar uma história Do nada Para nada Você vai criar Porque você quer Um objetivo Atingir as pessoas Ajudar as pessoas Conseguir mais Inscritos Trazer pessoas Para ver o seu vídeo E aumentar Fazer crescer o seu canal Fazer que as pessoas Vejam você No whatsapp Enfim Estar em contato Com as pessoas Produzir sua lista De pessoas Para que você tenha Um objetivo maior Lá na frente Seja lá qual for Seja criar um produto Lá na frente Vender As pessoas que estão Fazendo o vídeo Falando de cabelo Certamente elas querem Vender o tempo O trabalho Cada uma tem Um objetivo Um motivo Elas não estão lá A toa fazendo o vídeo Criando, mostrando Colocando Seu rosto Ou seu trabalho Perdendo o seu tempo Fazer vídeo A toa Tudo tem um motivo Um porquê E um objetivo E aí Por que estamos Colocando esse tema Para falar Com um capítulo Um título desse Porque é fácil De falar De desenvolver É claro Que facilita Para você Entregar Quando você Fala de algo Que você Segura Que você Entende Olha eu disse o que Eu mesmo cuido do meu Claro que não fica Perfeito Quanto ir em um salão Ou você Dar uma progressiva Claro que elas mostram Uma coisa linda Maravilhosa Os cabelos Balançando bonito Porque é outro tratamento A gente mesmo não consegue Fazer o mesmo papel E eu odeio progressiva Gente Aqui para nós Eu odeio progressiva Porque eu tenho medo Do processo E imagina Depois que você termina Nada contra Quem faz Fica lindo Realmente vale a pena Mas não na minha cabeça Na minha cabeça não Aí eu mesmo cuido do meu cabelo Olha só Vamos lá Não fica bonito Pode criticar Mas eu prefiro Feio E viva Eu não me dou bem Com a tintura O que é que ela Troca lá Vamos lá E aí É quando você Discode o título O motivo O destino Os personagens E aí você vai ver O objetivo O que é que você vai fazer Para que você criou Aquela história E aí você Escreve a sua história E é claro que não é Só com esse assunto Com todos os assuntos Para tudo E é claro que o nosso É escrever um livro Com pouco capítulo Do livro Como falamos aí No último vídeo Que estamos escrevendo O livro Crianças E é claro que Toda novela É um livro Como já falamos E toda novela É um livro Tudo que vai acontecendo Vai se tornando Capítulos Que formarão Esse livro E aí Contaremos Pequenas histórias Dentro da história Isso deixa o livro Mais interessante Ou seu trabalho Ou seus vídeos Certo E aí você entrar Ver o nosso vídeo Comentar Porque olha só Falamos no início Que nossa novela Tem papel Para todo mundo Principalmente Essa novela Paixão de Lua Papel para todo mundo E aí Quando você Deixa lá o seu comentário Vamos encaixando você Dentro dos personagens Porque olha Personagens E aí você tem Esta oportunidade De entrar E fazer parte Desse núcleo De personagem Nessa nossa novela Agora Paixão de Lua Claro que você Não é para chegar E colocar fotos Ruins Que chamamos Fotos que não tem nada a ver Fotos que vai fazer o YouTube Nos bloquear o canal Não é disso que estamos falando Estamos falando de você Entrar E dizer Comentar Dizer olha Eu gostaria de participar O teu trabalho é bom Não é para que a gente melhore Para que a gente veja você Acolhe E direcione você Para o capítulo Que vamos escrever E você faz parte É disso que precisamos Porque gente Parece fácil trabalhar Ter um canal Entregar vídeos Mas não é Por isso mesmo Que estamos entregando Vídeos dia sim Dia não No canal Para que possamos melhorar Descrever melhor Fazer melhor Pensar bem Ao que vamos contar O que vamos falar Porque olha só No período da manhã Escrevemos o artigo Bonitinho Aliando tudo As a fazeres do dia A banca E tudo mais E a tarde É que vamos descrever o vídeo Para que fique tudo Nos conforme Tudo bonitinho Porque estamos ensinando Também para você Formas de fazer Aprendemos E ensinamos a você A fazer o seu Por isso temos a responsabilidade De ensinar Da forma certinha Para quem vai enxergando Porque é assim Que funciona A escadinha Quem vai chegando Vai aprendendo Com quem já está E quem está Aprende com quem já está Há mais tempo E assim que tudo funciona Por isso precisamos Dos comentários Principalmente de você Que está mais lá na frente Porque olha só Imagina uma pessoa Que está na situação Mil e setenta inscritos E aí Já dois, três meses Que já fez o mil E nada De receber nada O YouTube não falou nada Ninguém falou nada E você fica lá doida E aí você Olha só Ainda o que está acontecendo Você abre o seu computador E não vê nada Do tipo assim Meu Deus Eu não consigo ver Os dados Não consigo ver Nada Para saber Como está O que vai acontecer Não consegue saber Meu Deus Eu vou monetizar Ou não Quando é que já fez As quatro mil horas Você não consegue ver nada Você pira Você enlouquece E aí Você que está lá na frente Que já conseguiu fazer isso Se você vem cá E mostra o videozinho Contando para a gente Olha isso Você está passando por isso Por isso E você ajuda a gente A entender o processo Isso nos ajuda A fazer conteúdo Que vai ensinar as pessoas A ajudar as pessoas Que estão Ainda Correndo atrás Dos seus mil Ou ainda Com seus duzentos Trezentos Quatrocentos inscritos E vai um ajudando O outro Uma vez alguém falou assim Para mim Olha ninguém Tá aí Para você O trabalho Para o seu canal Todo mundo só quer O seu Não gente Não é Acredite Não é Esse trabalho é feito Um ajudando o outro Que queira Ou que não É um ajudando o outro Porque Você que está Chegando Você precisa saber O que eu já fiz Para chegar aqui Você que está lá em cima Precisa contar O que já fez Para que eu vou Chegue Corra atrás Veja o que você fez E faça também Para chegar onde você está E é assim Que o trabalho funciona Quando se trata De um canal no YouTube Fazer conteúdo Criar vídeos E entregar É realmente assim Que funciona Essa coisa de dizer Ah não É meu concorrente Eu não vou Deixar que ela Veja isso E não sei o que Isso não existe Porque As pessoas Que fazem o que o outro faz Se não copiar Falamos sempre Não copie Faça do seu jeito Mas olhe como foi Que a pessoa fez Eu aprendi isso De outras pessoas Me falando isso Vendo em outros vídeos Olhe o que os outros Estão fazendo O que está dando certo E faça Para que você também Tenha resultados bons E é assim que funciona E aí Isso não tem nada a ver Com pirâmide Não tem nada a ver Com nada disso Tem a ver Com você aprender E ensinar Ensinar e aprender É isso que tem a ver Porque imagina Como que uma pessoa Vai falar O que não sabe Não existe Por que estou falando isso Porque hoje é dia Dos estudantes E para ser estudante Precisamos estudar E estudar É exatamente Aprender a fazer Com quem já faz E é isso que precisamos Fazer Para conseguir os nossos objetivos Que não é nada fácil E eu que diga A dificuldade que é Para estar todos os dias Estar aqui fazendo seus vídeos Estar tentando abrir E entender Meu Deus Por que está assim Meu Deus O que é que eu faço Meu Deus Onde eu vou agora Onde eu vou Pegar tal informação Aí uma menina Falou assim Olha Alguém falou assim Num vídeo Disse assim Pegue 10 pessoas 10 Para você seguir E aí você veja Vídeo de 10 pessoas Imagina Isso é meio impossível Você assistir 10 vídeos 10 pessoas Todos os dias Nossa Meio complicado Então eu vou dizer Agora para vocês Que ficou até aí Nesse momento Do vídeo Quase no final do vídeo Como é que eu faço Ao invés de eu pegar 10 pessoas E ficar seguindo Sempre 10 pessoas Eu vou pulando E de vez em quando Eu vou seguindo Algumas pessoas Escolho uma Vejo vários vídeos Daquelas pessoas Por algum tempo E aí vou seguindo Algo que tem Que me interessa Que serve para me ajudar E aí por um bom tempo Quando eu vejo Que o que eu estou precisando Não está mais no vídeo Daquela pessoa Eu consigo pesquisar Ver outra pessoa Que fale aquilo Que eu quero E aí Que eu preciso ouvir Para aplicar E aí eu fico vendo E seguindo aquela outra pessoa E aí eu vou conseguir Você já consegui fazer Com mais de 10 Mas não Tudo de vez Que você não consegue Você vai também Se liga Com o lado de coisas E você vai ficar perdido Do mesmo jeito Então faz isso Tem várias pessoas Você pesquisa Da mesma forma Que temos que pesquisar As palavras-chave O que está sendo usado O que as pessoas Estão buscando Estão pesquisando No Youtube No Google O que está sendo Mais pesquisado Mais buscado Para que coloquemos Como palavras-chave Eu não sei Se eu comento Um erro Terrível Que eu sigo Sempre com as minhas Mesmas palavras-chave O tempo inteiro Eu não mudo muito Eu não sei Se isso me prejudica O que eu sei É que eu estou Sempre perdida E de vez em quando Eu estou sempre perdida E preciso me achar Me encontrar Porque eu preciso Saber se vou ou não Monetizar Para saber Que terreno da Lua Que parte da Lua Estou pisando Porque estamos Na Lua cheia E eu falo o que? Que na Lua cheia É onde tudo acontece Onde a mente da gente Fica cheia mesmo De tudo E é isso que está acontecendo Estamos na Lua cheia E devemos ter cuidado Para saber mais Se você Vê lá o artigo Que falamos mais disso E segue a nossa novelinha Comenta para ajudar A gente Melhorar Nosso trabalho E segue lá Nossos vídeos Da sugestão Que devemos fazer Conta aí para a gente Com quantos inscritos Você monetizou Qual o processo Depois disso O que você fez Porque vai me ajudar A fazer No meu Aplicar no meu E depois Contar para outras pessoas Para também Aplique no delas E cresceremos Todos juntos Que é como deve ser Isso sim É processo de educação Quando vamos Transformando uns aos outros E ajudando uns aos outros E assim foi o nosso vídeo Para hoje Beijo no coração de todos E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Isso não é comida de gente Assim crua não Aqui foi botado no cabelo Mas É claro que pode Ser transformada também Em lindas e maravilhosas receitas Tchau Tchau